Com certeza é diferente, é mais leve. Eu não sei explicar, mas eu me sinto muito melhor agora. Eu posso explicar. Você sabe o que é água ionizada? A água que você recebe na torneira da sua casa, com certeza não é a que estamos falando. Essa da torneira, que passa por encanamentos e fica armazenada na caixa d'água da sua casa ou em reservatórios da cidade, perde suas características naturais, perde o magnetismo, os elétrons e fica desestruturada. Não que ela te faça mal, pois se bem filtrada, não faz, mas deixa ausente do seu corpo benefícios que apenas a água estruturada traz. E mesmo que você use filtros, ainda assim, ela não será reestruturada. Basicamente, o que essa água precisa é passar por um processo específico para que ela volte a ter suas propriedades naturais. Nem mesmo a água mineral, comprada, tem essas características. O Bios BS2 e o BS10 trazem de volta todo o magnetismo que a água que você bebe, cozinha e até usa para fazer o café precisa ter. O corpo humano é composto por, em média, 70% de água. 70%! E se a qualidade da água que você ingere, seja nos alimentos que prepara ou diretamente do copo, não for a melhor, o seu corpo vai sentir isso e refletir no seu bem-estar e na sua saúde. Eu não sentia vontade de beber água. Na verdade, eu esquecia. Mas agora eu tomo dois litros por dia. É, água de qualidade reflete diretamente na sua qualidade de vida. E com o Bios, basta você colocar o BS2 ou o BS10 em jarra, garrafa ou galão, para que naturalmente, ímãs, infravermelho, turmalina, MHR e outras tecnologias encontradas dentro do Bios reestruture a água. Vamos combinar uma coisa? Para você entender melhor detalhadamente o que isso tudo quer dizer para o seu corpo e para a sua saúde, clica no link divulgado junto desse vídeo e depois me fala o que você achou. Se precisar tirar alguma dúvida ou quiser saber ainda mais, é só falar. A Bios está aqui para isso. Afinal, a saúde está nos detalhes. Bios, sua água muito mais saudável. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto